Música 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 A CIDADE NO BRASIL Se não se atingam, atan de sombolo. Se não se atingam, não se atingam limão. Campe! Quasek! Arise Multimedia! Seca! Embora! Embora! Se ela se atingam de vidro. Para que não saibam, mas sangra... Seis mais nada com a vida. Ayo, ready? Ready, ready? Seira-se que me deram pisau de um Turun em inglês I don't trust me Tuga andung-waktu Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Gura saígin de no latim Gula pinna mule honno Gula ngezinna balina ikke de Sing setino, kan kusata Se não se adiciona, não se adiciona, não se adiciona.